Saí de casa sem pretensão, daí cê passa Na minha frente como um furacão, me arrebata Te chamei pra dançar só com o olhar Sentindo teu calor antes de me tocar Tua mão na minha cintura me fez arrepiar Foi como cena de um filme, só bastou um olhar Preto é a cor mais quente, então vem me queimar A noite toda sem parar Não sou fácil, mas tu foi me ganhando Ritmo caliente, eu fui me entregando Só não penso que eu tô me apaixonando Não sou fácil, mas tu foi me ganhando Ritmo caliente, eu fui me entregando Só não penso que eu tô me apaixonando Vem me amar Somos tão jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Vem me amar Somos tão jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Ah, a vida é tão curta pra desperdiçar Ah, a vida é tão curta pra desperdiçar Ah, a vida é tão curta pra desperdiçar Larga tudo pra me ver Vai fazer uma loucura pra me convencer Se for pra perder a hora, então que seja com você Não sou fácil, mas tu foi me ganhando Ritmo caliente, eu fui me entregando Só não pensei que eu tô me apaixonando Não sou fácil, mas tu foi me ganhando Ritmo caliente, eu fui me entregando Só não pensei que eu tô me apaixonando Vem me amar Somos teus jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Vem me amar Somos teus jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar 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 A vida é tão curta pra desperdiçar